A partir de hoje, taxistas em Porto Alegre são obrigados a usar uniforme. EPTC poderá multar motoristas que não cumprirem lei aprovada no dia 13 de maio. Coligação lança Ana Amélia Lemos como pré-candidata ao governo do Estado. Troca de figurinhas é uma tarefa séria para jovens e adultos. Boa tarde. Taxistas em Porto Alegre que não estiverem usando uniforme passam a ser autuados e multados a partir de hoje. Uma lei municipal que entrou em vigor há menos de 15 dias obriga o uso de camisa azul e calça escura para os motoristas. O sindicato é contra. Há 10.600 taxistas em Porto Alegre e a partir de hoje quem estiver sem o novo uniforme vai sofrer penalização. Se o motorista for abordado e não estiver com uniforme, são tomadas medidas. A punição, primeiramente, é o alto de infração, no valor de R$ 93,02 e depois ainda fica na ficha do motorista. A lei que regulamenta o uso da camisa azul e calça escura entrou em vigor há 11 dias. Tempo que os taxistas tiveram para se adequar à nova regra. Mas a decisão continua causando polêmica. A gente fica melhor o motorista e é um serviço para a comunidade, né? Então, de qualquer forma, eu vou usar uma camisa, né? Para mim, tanto faz, se é azul ou outra cor qualquer. Para mim, não faz muita diferença. Mas é por causa que tem que todos os dias estar com a mesma roupa. Isso aí que eu acho errado. Tem que botar calça preta, sapato, meia. Verão não se pode usar bermuda, nem sandália, nem sapatilha. Não pode andar com uma camiseta normal, tem que botar fardamento. Eu acho que a gente tem que estar de acordo com a categoria, né? Eu acho que a gente tem que estar apresentável aí para o público em geral. O sindicato da categoria é favorável que os taxistas estejam bem trajados. Mas é contrário ao uniforme. O Sintax ingressou com uma liminar tentando reverter a decisão. Nós não temos sanitário decente para o taxista fazer as suas necessidades básicas. Não tem nenhuma obra de mobilidade na cidade terminada. E eles estão preocupados com a cor da camisa do taxista. Isso é irrelevante. Agora, se algum taxista gastou dinheiro comprando camisas azul, guarde a notinha. Nós vamos ganhar na justiça e vamos cobrar da IPTC. Se algum taxista for notificado, traga no Sintax a autuação para me ver em que artigo ele foi em curso. Porque a lei não determina a cor. A lei determina que ele esteja adequadamente trajado. E nós queremos que ele seja limpo, honesto e educado. Dois postos de referência e Porto Alegre vão ter atendimento ampliado durante a Copa do Mundo. Os Centros de Saúde Modelo e o Santa Marta ficarão abertos para atendimento básico até as 10 da noite em dias de jogos e também aos sábados e domingos. E atenderão até a meia-noite nos demais dias da semana. Além da ampliação nos postos, outra medida para o torneio será o reforço no número de ambulâncias e equipes médicas volantes com 10 veículos a mais. A grafitagem ganhou um espaço perto do estádio que sediará os jogos da Copa do Mundo. Entre sábado e domingo, aproximadamente 40 artistas daqui de São Paulo, daqui de Porto Alegre, de São Paulo, Minas Gerais, trabalharam na Escola de Samba Praiana. A ação recebeu o nome de Todos os Povos, Todas as Cores, Nossa Cultura. Ela resultou de uma parceria da Prefeitura da Capital com a União Estadual dos Estudantes e o Coletivo Urbanoide. A grafitagem será estendida para toda a região próxima do gigante da Beira-Rio. A Copa do Mundo se aproxima e os jornalistas que vão realizar a cobertura da Copa em Porto Alegre estão conhecendo o estado e o estádio Beira-Rio. Neste final de semana, ocorreu mais uma edição do Press Tour. A Secretaria de Turismo do Estado recebeu jornalistas da França e da Austrália. O grupo, formado por seis jornalistas, conheceu as instalações do estádio Beira-Rio. Os veículos que eles trabalham farão a cobertura da Copa do Mundo no Brasil e acompanharão os jogos das suas seleções em Porto Alegre. A França joga contra a Honduras no primeiro jogo da Capital, dia 15 de junho. Já a Austrália enfrenta a forte time da Holanda no dia 18. Eu conversei com o Jamie Taylor, do Harold Sun, e ele me disse que mesmo sem tradição no futebol, a Austrália aprecia todos os esportes. E muitos turistas do país devem vir ao Brasil para prestigiar a seleção. Esta é a quarta Copa do Mundo do time australiano, e a expectativa é grande para enfrentar um time tradicional como a Holanda. É a primeira vez que Jamie vem ao Brasil, e ele me disse ainda que se impressionou com a beleza do estádio. Eles chegaram ao estado na noite de sexta-feira e ficarão por aqui toda semana. A visita ao estado tem objetivo turístico, conhecer e divulgar as belezas do Rio Grande do Sul. Daqui eles seguem para a Serra Gaúcha, visitam Bento Gonçalves, Câmbara do Sul, Garibaldi, Gramado, Canela e retornam na sexta-feira aos seus países de origem. O Partido Progressista, o PSDB e o Solidariedade anunciaram no sábado com ligação no Rio Grande do Sul para concorrerem ao governo do estado e à presidência da república. A aliança foi confirmada com o auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa lotado. A senadora Ana Amélia Lemos foi confirmada como pré-candidata ao governo do estado. A senadora ressaltou a importância da união dos três partidos. Uma forma mais comprometida com a sociedade gaúcha. Um governo cuja governança vai olhar para a sociedade e não ser patrimônio de um partido político como é hoje. Os nossos partidos estão governando numa convergência e não numa conveniência. E é por isso que nós estamos juntos, PSDB, PP e Solidariedade. É essa forma de governar que nós queremos introduzir. Uma forma que atenda os anseios da sociedade, que foi para a rua dizer que não está satisfeita com as coisas que estão acontecendo no país. O pré-candidato Aécio Neves disse que um dos principais pontos do seu programa de governo é a reforma tributária. Eu vou criar apenas, se vencer as eleições, uma secretaria extraordinária para, no prazo máximo de seis meses, estar colocando em votação no Congresso Nacional um projeto de simplificação do sistema tributário, como a urgência das urgências no Brasil. Nós vamos decretar guerra absoluta ao custo Brasil, seja no choque de infraestrutura, seja na simplificação no primeiro momento, para depois avançar na busca da redução da carga tributária e resgatarmos a competitividade de quem produz no Brasil. O PROCON da capital e a Defensoria Pública vão até a comunidade da região leste de Porto Alegre. Nesta semana, as instituições estarão em unidades móveis na PUC, entre nove da manhã e quatro da tarde. O trabalho facilita o acesso da comunidade do Partenon aos atendimentos do PROCON e da Defensoria Pública. São dois ônibus onde os alunos de direito da PUC têm a oportunidade de conhecer a prática. Acho que é importante sair um pouquinho da teoria da aula e ir para a realidade, saber como é o atendimento, o que as partes querem. Ver como é que se resolve os problemas dos consumidores e a efetividade que o órgão tem para resolver isso. É importante fazer não só essa atividade prática com a questão acadêmica dos alunos, mas também atender essa população do bairro Partenon, Intercap, que é uma população que procura o PROCON, por dados estatísticos nós temos, que é uma grande procura. Então, acho que é um ponto central de atendimento que vai beneficiar essa comunidade. A Defensoria Pública também está atendendo pessoas que têm agendamento para os próximos meses. É o caso de Samir, que teve a oportunidade de antecipar em 45 dias a reclamação que pretendia fazer contra um banco. Tinha agendado para o dia 16 de julho, está agendado na Defensoria Pública lá no 7 de setembro. Só que me ligaram que está antecipado aqui durante essa semana, então vale a pena vir aqui e resolver o caso. A ideia é que eles passem primeiro e tentem uma composição extrajudicial no PROCON e depois sejam encaminhados para a Defensoria. Aqui eles vão ser atendidos de forma integral, nós vamos recolher a documentação e vamos eventualmente fazer uma nova tentativa de composição, se isso for possível, mas se não for possível encaminhar judicialmente a questão. Então vamos recolher documentos, fazer a ação e ajuizar essa ação que vai ser ajuizada em algum dos foros competentes aqui do município de Porto Alegre. Todos os sábados um grande número de pessoas se reúne na esquina da Avenida José de Alencar com a rua Múcio Teixeira, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, para trocar figurinhas para álbuns de futebol. E não é brincadeira de criança, e não é brincadeira de criança, também se reúne e tudo levando muito a sério. O hábito que já existe há oito anos se acentua em época de Copa do Mundo e a tradição passa de geração em geração. O pequeno Bernardo Guarda tem apenas quatro anos e já se diverte, assim como o seu Darcy, que coleciona desde a Copa de 1970. A diferença é que naquele tempo a gente comprava a revista Placar, recortava e colava no álbum. E agora ela já vem pronta para colar, né? É só... essa que é a diferença, facilita mais. Quando nossa equipe chegou, encontrou o Júlio César. Ele iniciou sua coleção neste mês. Há três semanas começou a frequentar aqui, quando faltavam ainda 180 imagens. Neste sábado, ele procurava apenas mais seis para completar o álbum. Até faltar apenas uma, a número três. É uma coisa assim que mexe com... desde as crianças até os idosos, não adianta. É muito legal. A correria atrás das figurinhas, a compra, a vontade de chegar em casa, o caderno, o riscar. É muito show de bola. E figurinha não é só coisa de menino, não. A Maria Luíza, de oito anos, está completando seu primeiro álbum em 2014. Ela ganhou dos amigos, porque adora futebol. Quantas figurinhas faltam no teu álbum? Ah, umas cem, são de poucas por aí. Quanto tempo tu começou a colecionar? Ah, faz uns três... umas três, quatro semanas. E quem é apaixonado pelo hobby é o seu Antônio Carlos. Sem falsa modéstia, se considera o maior colecionador de Porto Alegre. Colecionador de álbuns de figurinha de futebol desde 1953. Eu, quando eu tinha nove anos, o primeiro álbum de figurinha de futebol foi logo após a Copa de 50. Eu colecionei e fechei o álbum. Então, é um hobby que eu tenho. Para vocês terem uma ideia, o meu álbum de figurinha de 1953, que tinha o time do Renner, do Cruzeiro, de Porto Alegre, nem existe mais, do Internacional, do Grêmio, dos jogadores da Copa de 50, a internet já me ofereceram 10 mil reais pelo álbum. Mas eu não vendo. E dá uma dica. Que eles façam aqui um álbum só do Internacional e um só do Grêmio, com todos os jogadores da história. Desde lá da década de 40, dá para fazer 600 figurinhas que vai vender que nem água. Seguindo, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE. Notícias e depois o Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho